Animais soltos na pista têm causado preocupação entre moradores do bairro da Jupiá e Vila dos Operadores. Agora os relatos e denúncias chegaram em vídeos enviados pelos próprios moradores com o intuito de alertar motoristas para evitar acidentes. Acompanhe. Moradores dos bairros Jupiá, entre as lagoas e Vila dos Operadores, voltaram a reclamar sobre animais de grande e médio porte que estão soltos em rodovias e estradas bicinais na saída de Translagoas para o estado de São Paulo. Em imagens enviadas pelos próprios moradores, é possível ver o perigo para quem trafega na região e os riscos de acidentes, como aponta a moradora Liliane Capelaço da Vila dos Operadores. Está extremamente perigoso, porque as pessoas andam na rodovia, até às vezes em alta velocidade, e de repente os animais entram na frente do carro. Está muito perigoso mesmo para as pessoas. Então eu pedi assim, quando as pessoas forem para Três Lagoas, passar nesse trecho, andar devagar e ficar atento, porque os animais entram mesmo na frente dos carros. De repente entram. Animais soltos em rodovias é uma cena perigosa e preocupante, que tem se tornado cada vez mais comum. Em outro vídeo enviado em grupos de mensagens do bairro, uma moradora registra outros animais bem próximo dos carros. Nessas imagens também enviadas para a nossa equipe, é possível ver um homem tocando gado em meio à pista, com toda tranquilidade. O motorista chega, para, até os animais saírem da pista. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal para verificar sobre a fiscalização. A PRF de Três Lagoas informou que os agentes irão até os locais indicados pelos moradores para verificar uma solução. Também informou que entrará em contato com a Prefeitura de Castilho. Deixar animais soltos nas rodovias, colocando em risco a vida dos que trafegam pelo local, é crime. Os proprietários dos animais podem ser enquadrados no artigo 132 do Código Penal, que trata sobre expor a vida ou a saúde de outro a perigo direto e eminente, bem como o artigo 31 da Lei de Contravenções Penais, deixar em liberdade, confiar a guarda à pessoa inexperiente ou não guardar com a devida cautela animal perigoso.